Olá a todos, o meu nome é Vítor Pereira, sou o clarindista do Rúmico Sansamo e estou hoje aqui com o compositor Carlos Caires para mais uma entrevista da nossa série Zoom-in, um olhar atento sobre composição. Olá Carlos. Olá Vítor. Obrigado pela tua disponibilidade, eu queria começar esta nossa conversa por fazermos uma apresentação tua, do nosso convidado, és de Lisboa, não é? Nasceste em Lisboa. Nasci em Lisboa. O teu percurso passa por Lisboa, Ismael, Paris… Aula do meu percurso, vou assim, vou resumidamente, o meu percurso é este, estudei em Lisboa, vivi em Lisboa toda a minha vida, sete anos de um período entre 1998 e 2004, em que estive em Paris, com um ano de interregro entretanto, no meio disto assim, em Lisboa outra vez. Estudei composição na Escola Superior de Música, entretanto mais tarde vim a dar aulas nessa mesma escola, na qual estou até hoje. Portanto, hoje ainda sou a professora de Escola Superior de Música, ligado ao curso de composição, fundamentalmente. E pronto, tenho desenvolvido a minha atividade como professor, compositor, e tem sido assim estes anos, esta parte. E voltando um bocadinho ao início, porquê a música e de onde é que vem a música? É da família? Olá, sempre gostei muito de música, desde que me lembre de gostar de alguma coisa. Uma paixão enorme por ouvir música, uma paixão por música clássica também, desde sempre, mas não só, também de todo o rock que eu ouvi e tudo isso, ouvir música de todos os géneros. Estudar música a sério, só se foi possível, a partir dos meus 13, 14 anos, por aí, nessa altura comecei os meus estudos musicais no Instituto Gruburiano de Lisboa, estudei piano, pronto, era o instrumento que eu estudava, mas também estudei o canto gruburiano, o que havia lá, o coro, a transformação musical, todas as disciplinas pelas do curso de geral. E fiz algumas disciplinas de composição que havia nessa altura, que eram até um bocadinho pioneiras, porque o conservatório só existia na altura, como é que se chamava? Baixo-cifrado, basicamente, pronto, como se disser era baixo-cifrado. E na altura o professor Bachmann, que tinha acabado de chegar em Portugal, dava umas disciplinas no Instituto Gruburiano sobre técnicas de composição, do século XX, lá para os miúdos que se interessavam por isso. E isso despertou a minha atenção, e foi uma paixão enorme, ao mesmo tempo que ia descobrindo o repertório, que ia tocando o piano e descobrindo as coisas, pronto, o repertório clássico, os clássicos, o cano todo, e ao mesmo tempo ia entrando para o músico do século XX, o Stravinsky, o Debussy, o Bartók, até Stock Island, por aí fora, e pronto, isto foi um fascínio muito grande, e pronto, depois, entretanto, também abriu, foi tudo um timing muito, quase desenhado, à minha medida, com sorte, na altura, com a Uniconosci, porque depois o curso de composição, o curso superior de composição, na Escola Superior de Música, abriu, precisamente no ano, ou um ano antes, em que eu estava a acabar o décimo segundo ano, portanto, foi mesmo uma encarreirada, acabei o décimo segundo ano, na altura, convencido que ia estudar arquitetura ou design, que era a minha área, mas, entretanto, a música falou mais alto e não deu hipótese. E depois, pronto, também o prazer pela composição, o piano foi ficando para trás, cada vez mais, embora goste muito de tocar, ainda hoje, ainda há bocado, estive a tocar para uma hora de piano e sentar na minha sala, mas também ao mesmo tempo, já nessa altura, queria compor, e começava a fazer minhas composições, umas coisinhas ao estilo de bar, outras ao estilo de Debussy, outras umas canções, uns pops, umas coisas, mas sempre a procurar escrever, e é por aí. Então, já vais aqui um bocadinho de encontro àquilo que era a minha, a minha pergunta seguinte, que é, já falaste no professor Christopher Bachmann, mas as tuas influências quer para a tua composição, já percebemos de onde veio, mas depois agora como compositor, onde é que tu achas, é muito comum perguntar aos compositores quais são as suas influências, sejam elas musicais ou não? Eu já abro aqui um bocadinho o campo. Claro, essa pergunta, pronto, aparece sempre, não é? Mas é evidente que eu tenho, devo muito aos meus professores, sem dúvida, a todos eles, o Bachmann, o Constância Capo de Vila, o Dona Sousa Dias, e mesmo em Paris, o Horá Silva de Jónia, uma pessoa, foi uma pessoa fundamental na minha formação, apesar de já ser crescido quando foi para Paris, mas eu acho que um compositor é uma pessoa que vai buscar a influência a todo o lado, não é? Tanto à música de agora, como à música do passado, como gosto muito de música medieval, renascitista, barroca, clássica, romântica, etc. Sou um amante de todos os géneros, gosto de música que não é clássica, gosto de jazz, gosto de rock e, portanto, não sou capaz de estar um dia inteiro sem ouvir música, seja amanhã um bocadinho, ou quando estou a passear, dentro dos fontes, ou sempre qualquer coisa, não é impossível. Mesmo agora vindo, acabei de vir de férias e todos os dias fazia uma caminhada na praia, com o meu telemóvel com o Spotify a ouvir, olha, ontem eu ouvi-me a cantar até o barro inteiro enquanto passeava na areia, por exemplo. Tudo isso são influências, pronto. E depois as influências para a música vão-se buscar a todos os sítios, vão-se buscar a um filme que se viu, ou a um livro que se leu, ou a uma pintura, já pronto. Não vou estar aqui a desfilar nomes de inscritores e de pintores, que isso é um bocadinho pedante se calhar, mas é evidente que as influências é estar atento, certo? Estar atento a tudo. À ciência, à natureza, ao movimento das ondas do mar, tudo serve a inspiração. E tu também, dentro da composição, ligaste-te e trabalhas muito na área da música eletrónica. Sim. Não unicamente, não unicamente, mas sim, ultimamente cada vez mais. Lá está, não é por… é porque gosto, gosto do tipo de sonoridade, do tipo de plasticidade que a eletrónica me dá, do tipo de… no fundo, consigo fazer algo na música eletrónica que não consiga na música instrumental. E vice-versa, no fundo. Acho que são dois mundos que se contemplam, que se completam um ao outro, de certa maneira. E depois, claro está que, a dada altura, isto tem um bocadinho a ver também com o professor Sousa Dias, que foi assim a pessoa que me abriu os olhos mais para este mundo, enquanto aluno das escolas de música, e depois os compositores que eu gostava de ouvir, muitos deles tinham peças mistas e com eletrónica, pronto. E depois em Paris, obviamente, que foi a minha área de estudo, desenvolveu-se mais aí, mais aprofundadamente, e ultimamente as minhas obras têm quase todas sido feitas com eletrónica. Mas nem sempre, nem todas, ainda este ano, a última peça que acabei de escrever é um trio, para viola, violoncelo e piano, sem eletrónica. Pronto, e para ontem vou escrever um quinteto também sem eletrónica, e mais outro com eletrónica, portanto há sim um equilíbrio mais ou menos desequilibrado para o lado da eletrónica, mas ainda se há música instrumental sem eletrónica, alguma. Ok. Voltando aqui um bocadinho atrás, essa dupla condição, tu já a referiste, de compositor e professor. A condição de professor influencia o compositor e vice-versa, ou são dois mundos comparados? Absolutamente, absolutamente. Eu, ao ser professor, há aqui uma coisa que eu acho que é importante, independente da questão do ensino, que é o contacto permanente com uma determinada camada, com uma geração, no fundo, que não é a minha, que já não é a minha. E isso é uma coisa absolutamente fantástica. É poder estar, semanalmente, a conversar e a trocar ideias e a aconselhar, às vezes a ouvir coisas do outro lado, que até me ajudam também a mim, de pessoas que têm 22, 21, 19, e isso é absolutamente fabuloso. Porque as preocupações são outras, os interesses são outros, e quando são pessoas realmente com cabeça e com ideias próprias, o retorno é fabuloso. Portanto, eu não conseguia, ou não seria a mesma pessoa de certeza, nem mesmo compositor, se não desse aulas, absolutamente. Quanto mais não seja, porque faz parte do processo, digamos assim, pelo menos para mim, de reflexão sobre a composição, o poder falar sobre o que estou a fazer, e ouvir o que os outros estão a fazer. E eu, digamos, o ensino é o local privilegiado, essa troca de ideias constante. Não só com os alunos, mas com colegas meus também, colegas dos compositores que trabalham comigo, de quem sou amigo, inclusive, como é óbvio, poder falar do que se faz é sempre muito bom. E o ensino tem isso, não é? O ensino tem isso. Há peças que eu não conheceria, se não fosse os meus alunos a mostrar, mas a pessoa já viu isto, está aqui no YouTube, e eu, ah, e o contrário também, às vezes mostro eu coisas e eles mostram coisas a mim. É uma espécie de uma troca constante, muito boa e muito saudável. Uma partilha, ótimo. Agora queria-te fazer aqui uma pergunta, porque tem a ver também com este ciclo que nós estamos a desenvolver. Isto de ser compositor português ou ser compositor em Portugal, hoje em dia faz sentido falar, dada esta globalização, faz sentido em falar em compositor português? Existe uma identidade ou existe um significado para esta expressão compositor português? Eu sinto-me inclinado a dizer que sim, embora não consiga-me também explicar porquê. eu não sei ao certo que se a música que eu faço, se a portuguesa não, já me têm dito que sim, já me têm dito que não. Ficamos um bocadinho nesta ambiguidade. Eu acho que o mundo é obviamente que é global e também há uma questão aqui, Vítor, é que nem todos os compositores têm o que se chama carreira internacional, com uma carreira internacional, pronto, não é? E ser compositor português é uma condição que… quer dizer, a pergunta pode-se colocar das duas maneiras. É assim, é um compositor português porque o seu trabalho é fundamentalmente conhecido em Portugal, ou é um compositor português porque a sua música, na sua música trans parece algo que se possa dizer identificado aqui com este pequeno retângulo. Uma identidade, sim. Uma identidade qualquer. Eu sinceramente não sei porque as peças que já apresentei fora do país nunca tive qualquer feedback em relação a, digamos assim, ao facto da música para se sentir que é portuguesa. Aliás, eu nunca senti isso em relação a peça em nenhum compositor português que fosse apresentado no estrangeiro. No tempo em que estive em Paris havia, de facto, havia mais compositor portugueses e de outras nacionalidades, no fundo, e nunca senti que isso acontecesse. Aliás, eu penso que só quando há intenção clara do compositor de trazer para a sua música elementos, digamos, nacionalistas, entre aspas, é que isso acaba por acontecer. Porque naturalmente hoje em dia, eu estou aqui, vivo em Lisboa, mas os meus ouvidos ouvem de tudo, de todo lado. Portanto é natural que essa nacionalidade acabe a ficar um bocadinho dispersa porque eu vou, no fundo, voltar atento e voltar a ouvir, voltar a absorver música que não é apenas portuguesa, mas que vem de toda, não vou dizer de todo o mundo, mas de grande parte do mundo. Sim. Sim, essa condição é, hoje com as redes sociais e toda esta facilidade… É, estamos todos ligados. Estamos todos ligados e daí a minha pergunta, naturalmente. Em todo o caso, só para completar, nunca foi uma preocupação minha, pronto. E isso é uma maneira mais honesta dizer, isto nunca foi uma preocupação minha, fazer uma música que pudesse ser, digamos, identificada como música portuguesa. Ok, pronto. E como não foi uma preocupação minha, a caixa acaba por não acontecer, pronto. Sim, naturalmente. Hoje, eu pessoalmente, enquanto músico, e acho que vivemos, diz-me ares a tua opinião, mas vivemos em Portugal um momento em que eu acho que a composição está em alta, digamos assim, há imensa gente a compor, acho que o número de pessoas e de compositores e também de estéticas, digamos assim, ou de maneiras de escrever, de compor, mais diversas, cada vez existe mais. Logo, naturalmente, não existe ou tenderá a não existir uma linha comum, como haveria nos séculos passados. Sem dúvida, sem dúvida. E, se dizer, é verdade, há imensa gente a compor e não necessariamente, não são necessariamente pessoas que têm uma, digamos, uma formação formal, digamos assim, de escolas e de cursos de composição. Não, há muitas pessoas que têm atenção. Eu conheço que eram instrumentistas e, por terem tocado imensa música, contemporânea, por exemplo, acabam por compor. E bastante bem até, não é? O que é uma coisa engraçada. Aliás, se nós olhássemos para trás para o passado, todos os compositores eram instrumentistas, não é? Sim. De uma maneira ou outra, não é? Agora é que há muito compositor que alguns até nem sabem a tocar instrumento nenhum, que é sempre coisa um bocado de uma avaliação, mas existe, não é? Sim. Mas existe isso, de facto, uma profusão enorme de compositores, de todas as idades, desde os mais novos até os séniores, há de tudo. E, o que tu disse, também é verdade, a variação, digamos, a diversidade estética é enorme, ou estilística, como quiser chamar. Sim, sim. É enorme, o que é muito bom também, porque isso, digamos assim, aumenta, digamos assim, a oferta. A oferta, sim. A oferta, é mesmo isso, é mesmo isso. É, a oferta. E há espaço para mais coisas e, obviamente, que isso faz melhorar o nível, como é óbvio, não é? Só pode. Nota-se sem dúvida nenhuma. Pronto, agora queria direcionar aqui a nossa conversa para a tua relação com o Remix, com a Casa da Música, e queria que nos desses conta de como começou esta colaboração. Se bem-me lembrei, como falámos ainda há pouco, antes de começarmos a gravar, a primeira encomenda, ou trabalho que fizeste com a Casa da Música, foi justamente comigo no CCB, não é? Exatamente. Foi um projeto do CCB, não lembro exatamente o enquadramento, se era um festival, se o que é que é, isto não tem esse de presente, mas era um projeto de música e dança, que foi pensado pela Luísa Taveira. E a ideia era convidar seis compositores e seis coreógrafos para fazer seis criações, peças relativamente curtas, até a dez minutos cada uma, acho que era essa a ideia, para fazer um espetáculo de uma hora, em que havia um músico, um bailarino, no palco, e por trás havia a coreógrafa que tinha pensado a parte da coreografia, obviamente. O músico, o ensemble, digamos assim, que assumiu a parte musical foi o remix, ou se quisermos solistas, vimos o remix, tu eras o correntista que tocou a minha peça, muito obrigado. Foi um gosto. E eu escrevi, de facto, uma peça para clarinete, coreografada pela Liliana Mestre, e foi a primeira vez que fiz alguma cooperação com a Casa da Música, neste caso com o remix ensemble, ou mais precisamente contigo. Pronto, mais tarde, já bastante mais tarde, penso que foi em 2009, ou 2010, peço desculpa, esta primeira foi em 2002, salvo eu, ou um ou dois por aí, eu tive uma encomenda do remix para escrever uma peça num concerto que é dedicado ao John Cage. E portanto... 4 minutos e 33, não é? Exatamente, a última peça do programa seria ao 4 minutos e 33, e cada compositor que participou neste concerto escreveria uma peça exatamente com essa duração. Foi exatamente, correu muito bem, o concerto foi na Casa da Música, aliás esta peça foi tocada, quando foi estreada, teve alguma pequena circulação, que era comum por causa daquela história do Resolva a Reza, a peça foi estreada na Casa da Música, no dia seguinte foi tocada no Pompidou, em Paris, e no dia seguinte a esse foi em Bruxelas, foi uma coisa deste género. Mais tarde, aliás, esta peça acabou por ter uma história, porque no concerto de Paris precisamente, estava lá, foi assistir o Maestro da Orqueza Sinfónica da Casa da Música, da altura, que era o König. Sim. Ele assistiu ao concerto e gostou muito da minha peça, e disse que gostava muito de ter uma versão ampliada daquela peça para a Orqueza Sinfónica. Na altura que ele ficou assim, uma conversa, mas mais tarde… Concretizou-se. Concretizou-se. Tipo uns dois ou três anos depois recebe um convite da Casa da Música, às vezes o Dom Jorge Pacheco, dizer-me que seria muito bom, muito interessante que eu conseguisse aquela ideia que escrevesse de facto uma ampliação desta peça para a Orqueza Sinfónica. Foi o que fiz. A peça deixou de ter quadro em 1983, teve um bocadinho mais do dobro disso, foi ampliada, e acabou por ser estreada depois, em 2011, portanto… ou 12, 12, dois anos depois, 12. Entretanto já foi… essa peça acabou por ser também repetida, talvez há dois anos atrás, na Casa da Música. Não deixo de dizer curioso, porque estamos num país onde raramente as peças estreadas são repetidas, portanto a Casa da Música ter decidido repetir esta peça é uma honra enorme, fiquei muito contente. E permito-me, penso que, aproveito para relembrar que esta entrevista vai ser seguida de uma transmissão da gravação da peça, da primeira, da versão para a ensemble, que também foi repetida. Exatamente. E vamos ver esta última apresentação que é a Salberro de 2017. Exato, 2017, é isso que eu ia dizer, esta peça também foi repetida num concerto com outras peças, talvez o Istio Lopes, o Pedro Oliveira, o Igor Silva… Sim, é um filme que se costuma fazer que, digamos, tem o título, salvo eu, o Estado da Nação. O Estado da Nação, sim. O Estado da Nação, que é um dos produtores portugueses. Exatamente, foi isso, foi repetida. E pronto, e a última colaboração que tive com a Casa da Música foi, já em 2013, que foi uma peça que escrevi para o coro, o coro da Casa da Música, que foi um desafio muito interessante porque foi a primeira peça que escrevi para a coro e eletrónica, lá está, que foi um desafio também para o ano dedicado ao futurismo, na Casa da Música, os desafio escrevi uma peça baseada no manifesto em Tidantas, que eu fiz, não usei o texto do manifesto todo e depois nem misturei com outros textos, mas de facto foi isso que eu fiz e foi uma peça que me deu muito gozo em fazer e que foi magnificamente cantada pelo coro da Casa da Música. Aliás, dos três ensembles que tocaram peças minhas, foi sempre em execuções da primeira linha, foi muito bom. Tanto o coro, como o remix, como a orquestra sinfónica. E é isto, a minha conversão com a Casa da Música tem sido isto. Muito bem, aproveito para, em jeito já de conclusão, perguntar-te e também já agora para dares a conhecer quais são, já falamos há bocadinho, os teus projetos para o futuro, sejam eles já existentes ou sejam eles sonhos que ainda não realizaste, quais são as tuas ambições? Olha, eu posso dizer, começar assim por mais perto, que é o que estou a fazer agora e o que estou a fazer para o ano. Estou. Portanto, eu este ano escrevi uma peça para o Vivoncelo e eletrónica, uma peça didática, que é um projeto do Festival de Aveiro, que tem um conjunto de peças para crianças com eletrónica, com o qual já colaboro há alguns tempos. Já fiz uma de marimba, já fiz uma de piano e agora fiz uma de Vivoncelo. Esta peça será estreada para o ano que vem. Teria sido este ano, mas depois da situação toda de Covid, foi mais uma que passou para o ano que vem. No próximo fim de semana, portanto, sexta e domingo, tenho duas peças em estreia. Uma na sexta e no domingo. Portanto, na sexta será o tal trio que falei há pouco para piano, viola e Vivoncelo, que é, digamos assim, inspirada na sonata de Beethoven. Aliás, a peça chama-se Ludwig Sonata. É dedicada ao Beethoven. E tenho ainda uma peça para o ensambo, também para este projeto educativo, que é para alunos do secundário. Uma peça para nove instrumentos com eletrónica. E depois, para o ano que vem, já estou, tenho duas peças que vou fazer. Uma será para o ensambo de arcos, outra será para o sound art. Portanto, uma com eletrónica, outra sem. Peças nas quais já estou trabalhando neste momento. E ainda vou, estou a colaborar num projeto de um filme de animação, porque tenho recentemente feito música para filme de animação e, portanto, já este é o terceiro filme que vou fazer. Os filmes, geralmente, passam, não é no mesmo circuito da música clássica, obviamente, passam em festivais de animação. Normalmente têm sido estreados na Monstra, no Festival da Monstra, mas depois também tem uma circulação internacional e acabam de passar. É diferente de fazer música de concerto, obviamente, mas é muito interessante e gosto muito dessa portente também. E pronto, projetos, tenho, obviamente, outros projetos, tanto de composição, mas também da parte da eletrónica, porque também desenvolvo software. E tenho um projeto de longa data, que neste período, neste ano, de Covid e de baixa médica, porque eu parti uma perna este ano. E tive que ficar em casa durante muito tempo, com a perna esticada. Portanto, consegui nessa baixa médica dar um avanço muito significativo num projeto que eu tenho já de longa data, que é um software de composição que eu desenvolvo. E, portanto, agora penso que com esta, com o Covid e com a baixa médica, conseguir dar o impulso necessário para agora, com as aulas e com tudo o resto, consiga finalmente ter uma nova versão, que há tanto tempo tanta gente pergunta por ela. Portanto, para já é isso. E já são muitos projetos. Exato. Pronto, antes de me despedir, queria relembrar, então, que seguindo esta entrevista vamos, vamos também apresentar e divulgar na página do Remix Ensemble, do Facebook, a gravação da obra All in One, do Carlos, e agradecer-te. Muito obrigado, Carlos, por tudo. Eu agradeço também, Vitor, muito obrigado também. E pronto, depois me envia o link para eu também poder ver no Facebook, apesar de não ter contado no Facebook, mas acho que consigo lá chegar com o canal. A CIDADE NOVA Toca a CIDADE NOVA A CIDADE NOVA E aí